Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Deixar a flor de beijão no ar Beijão no ar As várias manifestações que me levam com o vento Um pensamento E devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que morrer Pra não entregar A loucura Que me levam até você Mas tem que esquecer Eu não posso chorar Vou liberar o fundo dos seus olhos De cair montão Que nascerá Quando você me olhar O universo confira O nosso amor A consequência do destino é o amor Brasileiro Vou te amar Eu não posso chorar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que teu amor Não será passageiro Já parei Já parei Não sander A chanteiro Até o mundo acabar Adeus, nunca acabar Adeus, nunca acabar Adeus, nunca acabar Mas, talvez, você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar de meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Adeus, nunca acabar Adeus, nunca acabar Adeus, nunca acabar Adeus, nunca acabar A gente vai fazer bastante!